Ela ficou irreconhecível após ter o seu rosto derretido por um mendigo e sua história de superação impressionou a todos, confira! Mas antes, já clica aí no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Kate Piper era uma modelo e apresentadora muito conhecida em Londres. Em 2008, ela começou a namorar com David Lynch, mas apenas duas semanas depois do romance, a modelo começou a ter dúvidas sobre o comportamento dele e, mais tarde, ele a agrediu em um hotel. Depois de voltar para casa, a jovem, que na época tinha 24 anos, foi contatada por David dois dias depois, dizendo-lhe para ir em um cybercafé nas proximidades. Quando Kate saiu do seu apartamento, um morador de rua, chamado Stephen Silvestre, jogou ácido em seu corpo. O ácido que a atingiu causou uma série de lesões em seu rosto, braços e mãos, além de ter tirado a visão de um dos seus olhos. Após investigações, descobriu-se que o ataque foi planejado por David, seu ex-namorado. Silvestre foi condenado a nove anos de prisão em 2009, tendo sido liberado em 2018, enquanto David recebeu duas penas de prisão perpétua. Após o ataque, Kate passou por um longo processo para se recuperar. Com fogo, dá para apagar e talvez minimizar os danos, mas como foi uma substância corrosiva, todas as quatro camadas da minha pele foram destruídas, relembra modelo. Desde que sofreu o ataque, a apresentadora passou por mais de 400 cirurgias com o objetivo de reconstruir seu rosto. E em uma entrevista ela disse Minha queimadura foi muito, muito profunda. Atravessou o músculo e desceu até o esqueleto, com todas as quatro camadas da pele sendo destruídas e completou. A base da reconstrução foi feita de colágeno e elastina, retiradas de uma vaca. Meu rosto é feito praticamente de uma vaca. Atualmente, Kate é casada e mãe de duas filhas. A modela enfrentou um momento traumático após o terrível ataque, mas ela se tornou uma inspiração e até embarcou em uma turnê para compartilhar a sua história de como ela superou os seus momentos difíceis. Agora, queremos saber a sua opinião sobre este caso. Então, deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!